Sentado aqui nessa mesa, descontando a raiva na cerveja Cada copo que eu seco aumenta minha dor Do que adiantou ser fiel, pra ganhar de você o término cruel Aquele amor todo, quem tá foi amor Falou que eu era passatempo, lovezinho de momento Tinha zero sentimento, era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu, vem falar que me ama Por mim você morre solteira, tô me sofrendo Porque se um dia eu te amei, eu nem me lembro Você morre solteira, entregue as garrafas Porque a sacra de desprezo nunca passa Você morre solteira, tô me sofrendo Porque se um dia eu te amei, eu nem me lembro Você morre solteira, entregue as garrafas Porque a sacra de desprezo nunca passa Toma distraída, quer de graça Sentado aqui nessa mesa, descontando a raiva na cerveja Cada copo que eu seco aumenta minha dor Falou que eu era passatempo, lovezinho de momento Tinha zero sentimento, era por prazer na cama Deixou meu coração na lama E agora depois que perdeu, vem falar que me ama Por mim você morre solteira, tô me sofrendo Porque se um dia eu te amei, eu nem me lembro Você morre solteira, entregue as garrafas Porque a sacra de desprezo nunca passa Você morre solteira, tô me sofrendo Porque se um dia eu te amei, eu nem me lembro Você morre solteira, entregue as garrafas Porque a sacra de desprezo nunca passa Toma distraída, quer de graça 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 Toma distraída, quer de graça